A noite do dia 17 de janeiro de 2023 foi uma noite de encontro do povo cristão de Palmeirândia, uma noite de louvor e agradecimentos. Para nós é uma noite especial, né? Porque eu há sete dias cheguei aqui e já participando de um momento como este, aniversário da cidade, 61 anos de Palmeirândia, e só posso glorificar a Deus, agradecer a Deus, e agradecer ao prefeito, a Deus, por essa atitude de fazer isso para o povo de Deus, abrir esse espaço para a igreja, abençoar a cidade. Uma noite de pedidos e reconhecimento por todas as graças conseguidas. Que tu abençoe essa família, que tu abençoe, Senhor Deus, essa mulher, essa guerreira, Senhor Deus, que está do seu lado, para esses filhos que estão do seu lado, meu Pai, que dá sustentabilidade, meu Pai, para a glória do teu nome, é que te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, uma salva de palmas, ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória. Noite com os valores e mensagens que vêm de muito longe, ou de muito perto também. Primeiramente, agradecer ao nosso prefeito pela oportunidade, né? por estar aqui, por estar servindo como canal de bênçãos para este lugar. Hoje, nessa noite, estamos aqui declarando que Palmeirândia é do Senhor Jesus Cristo. Um encontro especial das famílias cristãs do município de Palmeirândia. Eu queria, nesse momento, parabenizar a atitude do prefeito Edilson em promover um evento como esse, data em que a gente comemora o aniversário da cidade. E a gente tem muitas razões, né, para agradecer a Deus, reunindo as famílias cristãs, todas as igrejas, todas as denominações, para agradecer a Deus pelas conquistas ao longo de todos esses dois anos. Hora dos parabéns. Momento especial de tantas graças. Sentimento de gratidão, de felicidade, de companheirismo, né, um sentimento muito bom, um sentimento de irmandade, de a gente estar junto com o nosso povo, junto com a nossa gente, comemorando 61 anos de Palmeirândia. Então, assim, hoje é um momento histórico, para mim, na minha vida, como filho de Palmeirândia e como prefeito, que é um dos primeiros aniversários que a gente está fazendo depois da pandemia. O outro ano passado a gente fez, mas ainda era limitado com a pandemia. E hoje nós estamos podendo estar junto com o nosso povo, comemorando a passagem de 61 anos. Reconhecimento por tantas realizações nas comemorações dos 61 anos de emancipação política do município de Palmeirândia. É gratidão pelo prefeito estar fazendo um movimento dessa magnitude para os evangélicos, para os católicos, para toda a população, toda a comunidade de Palmeirândia, isso é muito importante. De felicidade. Hoje nós nos sentimos felizes, realizados, em poder proporcionar uma festa dessa para os palmeirandenses. A festa foi para ficar na história dos grandes eventos do município e um show de prêmios. Fez a alegria de muitos palmeirandenses sortudos. Para a alegria do grande público que encheu o Largo da Praça da Família, nas comemorações, a banda Trazendo a Arca do Rio de Janeiro para cantar... A banda Trazendo a Arca do Rio de Janeiro Para deixar a mensagem... Muita adoração, muita celebração, muito júbilo, porque na verdade é um dia de festa, é um dia de celebração. E nós viemos aqui, lá do Rio de Janeiro, como profetas para liberar, sabe, palavras que eu tenho certeza que vão abençoar, já tem abençoado a vida do povo de Deus e eu tenho certeza que essa cidade vai celebrar junto conosco. Nosso aniversário da nossa querida Palmeirândia completa 61 anos e nada melhor do que comemorar junto com o povo de Palmeirândia, junto com a nossa gente. E hoje essa data a gente tirou para também agradecer. É uma noite de louvozão, tem a atração das bandas, Trazendo a Arca, tivemos a pregação dos pastores local, que é importante, as igrejas presentes. Então é uma noite que nós estamos agradecendo, agradecendo pela nossa saúde, agradecendo pelas conquistas que a nossa cidade já teve e pedindo mais bênçãos para a nossa Palmeirândia. Esperamos que, se Deus quiser, vai continuar nos abençoando e mais conquistas vai vir para esse povo que tão merece. MÚSICA 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 E se me descanse Minha sua vida D.O.G. D.O.G.